E aí É, vocês viram meu macaquinho? Tô procurando, não acho? Rapaz, eu vi ele lá fora, na área Será que ele não tá lá, não? Não, não acredito, não E ele tá fazendo o que? Ele tava mexendo numa bacia com água Ai, meu Deus, o bicho vai estar folgado E chega lá